Nesta aula, nós vamos conhecer o processo para a realização de uma consulta no AutoCAD Map 3D. Para isso, nós vamos aprender a criar o nosso mapa-fonte, salvá-lo como uma informação extra, anexar esse mapa-fonte em um mapa-base e vamos, em seguida, definir os parâmetros da consulta, como o local onde ela vai ser realizada, que tipo de análise que ele vai ser feito, que, no caso, vai ser de layers e, por fim, desenhar a consulta no nosso mapa-base. A primeira etapa para que a gente possa realizar uma consulta é ter um mapa-fonte. Então, primeiro, vamos aprender a criar esse mapa-fonte. Um mapa-fonte, pessoal, tem que ter vários tipos de informações e aí vai do uso no seu projeto. Neste caso aqui, eu tenho algumas propriedades que foram traçadas aqui, fictícias. Nem sei se elas existem ou quem são os proprietários delas. Apenas tracei aqui pela imagem de satélite e nós vamos catalogá-las em municipais e particulares. Nós vamos fazer isso, pessoal, a partir de layers, que vai ser o objeto utilizado na consulta. Então, eu vou vir aqui primeiro e criar esses layers. Vou clicar aqui e vou criar um layer por nome de municipal e vou colocar uma cor aqui, por exemplo, amarela. Certo? E vou criar um outro layer por nome de particular. E aí, vou colocá-lo em uma outra cor aqui, por exemplo, vermelha. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Inserir cada propriedade em um layer. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa, 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 essa e essa. Estou escolhendo de qualquer forma aqui e vou chamá-las de municipal. Está certo? E vou escolher as demais. Está vendo? Até deixo à vontade de vocês aí, quem quiser mudar aí as propriedades. Está vendo? E vou colocar aqui por nome de particular. Feito isso, pessoal, você tem que salvar o seu mapa-fonte. Então, você vem aqui e salva o mapa-fonte. O próximo passo é, a partir do mapa-fonte, criar um mapa-base e depois anexar o mapa-fonte nesse mapa-base. Então, olha só. Eu vou vir aqui, save as, e vou chamar aqui, por exemplo, de 3.3, que é o número dessa aula. Mas, se você quiser, pode chamar aí de mapa-base. Está bom? Vou salvar. E aí, agora, eu posso excluir. Por que eu vou excluir isso aqui, pessoal? Porque ele não precisa mais estar nesse desenho. Então, depois de ter feito isso, eu venho aqui e salvo o meu desenho por nome de 3.3 ou de mapa-base, aí, se vocês deram esse nome. Aí, o que você vai fazer? Você vai anexar as informações do mapa-fonte, que são aqueles polígonos, aqui no mapa-base. Então, você vai vir aqui em Attach, vai escolher o seu drive-alias, que no caso é o D2 pontos, vai encontrar o seu arquivo, aí na pasta que você salvou, que é o mapa-fonte, está vendo? Clica nele, adiciona, ok. Está aí. Aconteceu alguma coisa? A princípio, nada. Você não consegue visualizar nenhum resultado aqui. Por quê? Porque os resultados vão ser desenhados aqui no nosso projeto, a partir da consulta que vai utilizar como base as informações no mapa-fonte. Agora, nós já estamos aptos a realizar a nossa consulta. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é definir aonde essa consulta vai acontecer. E, no nosso caso, é dentro dessa imagem aqui. Então, você vai delimitar uma poliline aqui. Está vendo? Vou selecionar aqui, vou desligar essas informações todas aqui, esses auxílios todos que eles chamam de auxílio, mas, para mim, mais atrapalha, porque consome um pouquinho do processamento do computador. Desliguei aqui embaixo, para quem não lembra, desliguei o polar, a nossa entrada dinâmica, está certo? E aqui desenhei a área onde vai acontecer a nossa pesquisa. Isso tem que ser feito, viu, pessoal? Vocês vão ter que delimitar. E aí, você pode delimitar com um polígono, com um círculo, não importa o objeto de desenho que você vai utilizar, mas você tem que fazer isso. Feito isso, você vai vir em Create e vai definir uma consulta. Aqui em Objet Carry, está vendo? Então, você vai vir em Define Carry. Clicou aqui, ele vai levar você até Define Carry of Attached Drawers, que vai ser a consulta a partir dos desenhos anexados. E aí, você vai escolher um local aonde vai ser definida a consulta. E que local é esse? O interior dessa imagem aqui. Então, vamos fazer isso agora. A primeira coisa é selecionar um local. Então, você vem aqui em Location. Aí, ele vai pedir que tipo de contorno vai ser utilizado. Eu vou utilizar uma poliline, que foi essa poliline que eu criei aqui, está vendo? Mas eu posso usar ponto, círculo, janela, está vendo? A pesquisa vai ser onde? Dentro ou cortando a poliline? Vai ser dentro da poliline. Então, eu coloco aqui, Inside. Que tipo de modo da poliline vai ser? Vai ser um polígono? Vai ser um buffer fence? Um fence? Ou seja, vai ser um corte aqui? Não, vou colocar um polígono. Então, o que eu tenho que fazer agora? Definir as coordenadas desse polígono. Aí, eu venho aqui em Define. Está vendo? Seleciono o polígono. Está vendo? E aí, ele já ajustou a nossa localidade. O que nós vamos ter que fazer agora? Informar qual vai ser a propriedade que ele vai consultar. Ou seja, agora nós temos que falar o que dentro desse polígono que ele vai consultar. E, no nosso caso, vai ser um layer. Falando um pouco das condições de propriedades que nós temos disponíveis, nós temos aqui área, cor, layer, tipo de linha, espessura da linha. Então, todos esses critérios aqui, eles podem ser levados em conta na hora de você realizar a sua consulta. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o quê? Os layers que foram criados. Como operador aqui, aparece apenas o operador igual. Está vendo só? E nós temos que escolher os valores. Que valores são esses? São os layers que nós criamos. Então, você vai clicar aqui em Values. Está vendo? Isso aqui só vai aparecer para você, essa lista de layers, porque você anexou um mapa-fonte. Está vendo? Aí, você vem aqui em Municipal, por exemplo, e você pode clicar em OK. O que isso aqui vai fazer, pessoal? Ele vai buscar todas as entidades que fazem parte do layer municipal. Está vendo? Então, eu clico aqui em OK. Vou tirar um pouquinho para cá essa janela para a gente ver a imagem. E aí, você pede para ele fazer primeiro um preview do que você tem. Então, você vem aqui em Execute Carry. Está vendo? E aí, ele mostra para você ali quais são os desenhos que vão aparecer. Está vendo só? Aqui, a janelinha sumiu. Vou usar o Alt Tab para ver se ela volta aqui para a gente. Que coisa, hein? Tem hora que ele dá uns probleminhas, mas não tem problema. É só voltar aqui. Você vê que tudo o que nós fizemos está pronto. Aí, você pede para ele desenhar agora. O preview serviu para ele mostrar para a gente. A gente pede para ele executar a consulta. E agora, ele aparece aqui para nós todas as propriedades que estão listadas. Aqui, faltou só um pedacinho da propriedade, mas ela fecharia aqui. E com isso, você tem um novo desenho a partir das informações do mapa-fonte. Nesta aula, nós aprendemos a realizar uma consulta no AutoCAD MAP 3D 2013. Para isso, nós criamos um mapa-fonte de onde seriam tiradas as informações, tendo como base os layers dos objetos. A gente vai ter o mapa-fonte de onde seriam tiradas. E com isso, você tem um mapa-fonte de onde seriam tiradas.